você sabe o que é cama de gato pode ser uma grande armadilha eu quero tudo eu vou conseguir pode ser uma surpresa atrás da outra e pode ser uma simples brincadeira sei que o senhor queria dar sumiço no seu Gustavo e acabou se transformando numa perigosa aventura que lugar é esse que tá acontecendo meu Deus de Duca Rachid e Thelma Guedes cama de gatos